É solidariedade que fala. Olha só, gente, no momento que está vendo esta matéria, vocês têm em casa agora, um paciente está hospitalizado e pode estar precisando muito receber transfusão de sangue. Que tal impactar positivamente outras vidas? Eu trago aqui para bater um papo comigo a Maria Gonçalves, que é assistente social do Hemocentro de Campos. Que prazer ter você aqui. Prazer estar aqui também com você. Obrigado, minha querida. É solidariedade mesmo, se cada um fizer a sua parte, se cada um der um pouquinho da parcela de si, o negócio anda. Anda e não falta para ninguém. E hoje o que nós temos vivido no cotidiano do Hemocentro é isso. Poucas pessoas fazendo esse ato tão generoso de ajudar o próximo e outras pessoas precisando. Porque uma bolsa de sangue, de fato, ela salva vidas. E às vezes salva até mais de uma vida. Gurumit, eu fiquei sabendo que eu li muita coisa antes de fazer matéria com você, que está escasso demais. Procede? Demais. Esse período de verão é um período crítico. A gente sabe que a cidade já fica um pouco mais vazia. As pessoas vão para a praia, tem essa questão de férias. As universidades param. Então, é uma menor quantidade de pessoas circulando na cidade. E também o comparecimento no Hemocentro sofre diretamente esse impacto. E tem outro detalhe, que é bom a gente falar, Maria, que infelizmente acontece em muitos acidentes. Então, acontece muito paciente e repentinamente chega lá precisando de sangue e não tem o sangue. Isso mesmo. E a nossa cidade, ela tem um fluxo de automóveis bastante grande. Tem a BR, que corta o município. Então, são muitos acidentados de trânsito. Agora, indo para as praias, inclusive. Exatamente. A gente sabe que acidentes acontecem e a gente só não consegue prever. Então, são muitos pacientes internados para a realização de cirurgias ortopédicas. Outros idosos também, que às vezes caem, quebram o fêmur. Precisa de fazer... A cirurgia de fêmur, a cirurgia ortopédica, precisa de sangue. O campus é uma cidade que faz muitas cirurgias de coração. Então, são muitos pacientes internados aguardando para a realização dessas cirurgias. E outros tratamentos. Muitas pessoas com anemia, às vezes até um parto, a paciente acaba precisando de uma bolsa de sangue. Então, todos os dias, além daquelas cirurgias que são programadas, tem as emergências. Agora, Mithi, qual é o horário que as pessoas podem comparecer lá e o que é necessário? Olha, o Hemocentro funciona de segunda a segunda. Sábado, domingo, feriado, estamos com as portas abertas das 7 horas da manhã até as 18 horas. De maneira geral, o candidato à doação de sangue tem que ter boa saúde, que é o primeiro de tudo. A pessoa tem que estar bem. Precisa fazer um SAMI para se apresentar? Não, tem que estar bem. Está bem de saúde, não tem nenhuma doença crônica. Vai ao Hemocentro e o restante dos testes nós realizamos. A idade, de 16 anos até 69 anos de idade. Lembrando que os menores de idade devem comparecer acompanhados do pai ou da mãe. Acompanhados responsáveis, imaginei. E a primeira doação de sangue tem que ser feita antes dos 60 anos. Se já tiver doado antes dos 60, continua doando até 69. Ainda tem um lanchinho, ainda tem suas contas lá. Ainda tem lanchinho antes e depois. O ar-condicionado lá está ligadinho. Então, pode... Tem todo o conforto. Pode. Não dói. Não dói. Lembrando que a entrada para o Hemocentro é ao lado do Hospital Ferreira Machado, no estacionamento. O hospital está em obras. Então, a nossa entrada está pelo estacionamento. Todos os dias de portas abertas aguardando a solidariedade. Está aqui o QR Code na tela. É Hemocampus. Vocês vão entrar aqui para saber a realidade, inclusive. Eu estava olhando o perfil do Hemocentro nas redes sociais de semana. Os canetas que agora precisam verem a realidade aí. E eu encontrei um depoimento muito bacana do doutor Márcio Moreira, sobrevivente, inclusive, de um trágico acidente e foi salvo pelas doações de sangue do Hemocentro. Procede? Procede, exatamente. Acidentes como o dele podem acontecer a qualquer momento. Desde menores, de menor proporção do que o dele, quanto até às vezes maiores. É muito importante que o estoque de sangue esteja abastecido. Porque sem o estoque de sangue abastecido, a gente não tem como salvar vidas. Existem vários tipos sanguíneos, correto? Correto. Qual é o que mais tem necessidade de ter em estoque? No momento, hoje. No momento, hoje, precisamos de todos os tipos. De maneira geral, a gente pode dizer que o sangue que a população... O positivo? É o O positivo que a população... A gente encontra mais na população. Então, é um tipo sanguíneo... É chamado universal. O O negativo que é o universal. Mas o O positivo atende todos os outros positivos também. Então, é muito importante que as pessoas que são do tipo O compareçam ao Hemocentro. Mas, hoje, de maneira geral, todos os doadores são bem-vindos. Tipo A, AB, B, U... A, B, B e O. É o mais raro de... É o B negativo. É o mais difícil de encontrar na população. Mas todos os doadores são bem-vindos. Quem já doou sangue, faz tempo que não doa sangue, lembra da gente, lembra lá do Hemocentro. Às vezes, fez só uma doação, tem muitos anos que não doa, volta lá e doa de novo. Eu tentei lá, Maria, fazer, não pude por causa da bariátrica. É, tem que... A gente faz o teste... Existe restrição. A bariátrica, por si, ela não tem a restrição, não. Mas a gente faz o teste... Eu fiz por causa de anemia. Quando a gente faz o teste, se tiver uma anemia, aí não pode doar. Mas quem fez cirurgia bariátrica, não está com anemia, está com sangue legal, pode ir lá fazer a doação sem problemas. Eu tenho gente que tem sangue bom, só eu não estou com sangue ruim. Então, aí não deu para cumprir com a situação. Ó, gente, o telefone de lá, vou deixar na tela aqui agora para vocês, é 22981752599 ou 22981730463. Está aí para vocês todos os dias, inclusive aos finais de semana também. Os finais de semana e feriado. No verão, estamos lá de portas abertas. Não, eu já digo mais. A Maria, a cidade está cheia. A cidade não está vazia. A cidade está cheia. As pessoas estão indo para a praia. Os finais de semana, mas durante a semana o fluxo está lotado. Eu gravo no Boulevard, estava entupido na semana passada. Então é uma oportunidade para as pessoas comparecerem ao hemocentro, tirar uma horinha do dia, né? Ir lá fazer uma doação, não custa nada. Não faz mal, ninguém só ajuda. Não faz, só ajuda. Só ajuda, só ajuda. Me diz uma coisa aqui. Vamos ver o vídeo agora do doutor Márcio Moreira? Vamos. Vamos olhar aí agora. Solta o vídeo, por favor. É muito comum você lembrar do banco de sangue, lembrar do doador quando você precisa. Ou tem alguém na família que precise desse doador. Eu não tinha planos de sofrer um acidente. Eu não tinha planos de receber sangue. Mas fui salvo por aqueles que, independente do meu pensamento, da minha postura ou do meu querer, estavam aqui, estiveram aqui e doaram. Então eu acho que é muito importante a gente aproveitar a oportunidade desse mês que a gente comemora o dia do doador de sangue, a gente olhar a coisa de uma maneira mais ampla, de uma maneira maior, de uma maneira mais presente naquilo que a gente pode doar para a sociedade. Doar para aquela pessoa que a gente nem conhece, nem sabe quem é e que num determinado dia pode ser um parente nosso. A bolsa de sangue não tem o nome de quem doa e nem tem o nome de quem vai receber. Então é um amor extremamente, a palavra não é desconhecido, mas independente do conhecimento de para quem vai aquilo. Daí a importância desse ato de amor. Então eu queria, de uma certa forma, aproveitar a oportunidade e falar do que aconteceu comigo, do que foi de importante para mim o salvamento através da doação desse sangue e convocar a comunidade de uma maneira geral para que se apresente, para que venha engrossar esse exército de doadores. Porque a disponibilidade do banco de sangue, ela às vezes flutua, dependendo de algumas épocas do ano. Então a gente precisa gerar uma regularidade boa e grande para que esse banco esteja sempre com boa e grande disponibilidade. Porque em determinados momentos eu tenho um maior, menor número de doadores. E a gente nunca sabe também quando será o momento em que a gente vai precisar de maior ou de menor quantidade de sangue. Na minha opinião é muito importante, né? A gente sabe que aqui no hospital tem muitas pessoas precisando, quanto para fazer cirurgia, pacientes chegando o tempo todo. E é importante salvar vidas e não dói, é muito tranquilo. Eu estou aqui rindo, falando, conversando com a enfermeira. A enfermeira é muito gentil, está sendo assim, é ótimo. Eu dou desde os meus 16 anos e é ótimo, gente. Venham, o Hemocentro está aberto todos os dias e tem muitas pessoas precisando. É realmente emocionante o vídeo e eu acho que a gente ter esse testemunho ao vivo em cores é para mostrar à pessoa que a realidade está aí. É isso mesmo, de uma pessoa tão próxima a nossa. O doutor Márcio é um médico muito querido de todos, né? Muitas pessoas na cidade conhecem ele e sabem do drama que ele passou. E realmente as doações de sangue que salvaram a vida dele. Foram muitas bolsas de sangue. E graças a Deus e àqueles que vão voluntariamente doar sangue é que nós conseguimos contornar essa situação e hoje está tudo bem, né? Bom, vou aproveitar que você está aqui, não atende só as pessoas de campos. Não, não, nós atendemos a região norte e noroeste. Atendemos municípios como a Peribé e tal, você está tomando de pago. A demanda é grande. Grande, a gente vai até Varricai, que já é praticamente Minas Gerais, a gente vai atendendo. Nossas bolsas de sangue vão a essa região toda. Então é muito importante que as pessoas se conscientizem dessa necessidade, né? A gente, como formador de opinião, a gente está fazendo a nossa parte. E ninguém está livre de precisar de uma bolsa de sangue, né? Exatamente, qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Então nós somos seres humanos e eu acho que a gente poderia mais trabalhar a empatia e a sensibilidade em ajudar o próximo. É verdade, é verdade. Hoje talvez a gente não tenha uma pessoa que a gente conheça precisando. Mas tem algum paciente precisando e todo paciente é querido, né? Todo paciente é querido para alguém. Geralmente, Marinha, quando me marcam nas redes sociais pedindo doação de sangue, faço questão de repostar, faço questão de colocar no jornal, faço questão de divulgar isso. Porque se a gente que é da imprensa não fizer esse trabalho, quem é que vai fazer? Exatamente. Não é? Exatamente. Minha querida, o meu programa está aqui de portas abertas para você voltar a hora que você quiser. O Hemocentro que agradece muito. Tá bom? Um beijo para todos vocês do Hemocentro. Um ótimo 2024. Contem com o meu humilde espaço aqui. Mas eu tenho certeza que eu tenho uma turma muito bacana que há 30 anos me acompanha. Então, eu tenho certeza que alguém de bom coração vai aparecer lá. Com certeza. E nós contamos com esse pessoal mesmo, esses seguidores fiéis aí, esses amigos de muito tempo, né? E até aqueles que não puderem ir. Fale para o seu amigo, fale para o outro amigo, para o seu familiar. O trabalho de formiguinha. Exatamente. Fale para alguém. Hoje você sabe um pouquinho sobre doação de sangue? Fala para alguém. São mais ouvidos, atentos e mais corações. Mas você vir aqui e trazer essa realidade à tona, que é real, é muito importante. Sempre que convidar a estarela. E noção, conte comigo sempre, não só para a parte doação de sangue, mas todas as ações sociais que o Hemocentro de Campos vier a fazer. Estou aqui inteiramente à disposição para recebê-los de braços abertos. Agradecemos muito. Obrigado, tá? Pessoal, eu tenho uma dica para dar para vocês antes de terminar esse bloco. Lá no meu estúdio, no Boulevard Shopping, inspirado em você. Olha, chegou a hora de você adquirir o seu Jeep Zero Kilômetro. Estamos com propostas incríveis para você, que cabem dentro do seu orçamento com toda certeza. Quer andar de Renegade? Compasse. Commander? Ou então Gladiator? Em breve, uma nova... Pode um Jeep estar sendo inaugurada e eu estarei mostrando para vocês. Vamos terminar aí, que eu vou terminar com o VT do novo Renegade 2024. VT do novo Renegade 2024. E aí E aí E aí